Música Já estamos no quadriciclo, agora vamos dar início ao passeio, né mano? Vamos fazer algumas imagens aí quando for possível E esse é o nosso quadriciclo Vambora, é só acelerar Música 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 BOLING ALSE É BOLING ALSE Essa é a primeira parada do ciclo, tá bem? Legalzinho o passeio agora. Nossa, é uma delícia o passeio, o caminho é bem bonito. E aqui, praticamente, eu achei muito bonito essa raça que tá aqui. É, bem bonito. Vamos continuar, né amor? Enorme, né amor? Nossa, é muito lindo aqui. Pena que a paradinha é só 5 minutos. Aqui dá uma vontade de ficar bastante tempo pra explorar. Esse aqui foi o mais impressionante até agora, esse é gigante. Uma parada aqui na lagoa, foi super pertinho. Última parada, né amor? Segunda e última. Segunda e última parada, depois de uns 35 segundos lá da palestra. Super pertinho, pra vir visitar aqui a lagoa. Bom, agora a gente vai molhar o pé na Lagoa Doce. Até agora eu só sujei de barro e areia. É, a lagoa doce é... Ah, tá quentinha. Tá quentinha? Tá quentinha. Bem gostosa, né amor? Sim. Uma bela vista. Espetacular lá pra baixo, só que a gente não vai com o passeio de buggy até lá. Aqui agora na vista da praia. Esses paredões são show, né amor? Nossa, é muito bonito. Uma pena que a câmera não capta nem 1% do que o olho vê. Não tem, na realidade. Aí aqui a praia. Aí lá em cima mais umas falésias onde a gente já parou também. Foi a primeira parada. Mas muito show. Acabou o buggy? O quadriciclo? O quadriciclo. Tô confundindo. Agora a gente vai fazer uma tirolesa de preguiçoso, né amor? Já vamos ver porque que é tirolesa de preguiçoso. Ainda bem que é tirolesa de preguiçoso, né? Não precisa voltar andando. É. 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 Vamos lá! Vamos lá! Tati, 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 tati! E aí, amor! Acabou de fazer o passeio de banana boat. É, depois da tirolesa, nem deu tempo de a gente filmar. Tirolesa, 35 reais por pessoa. Espetacular! Você desce, sobe. Por isso que é a tirolesa de preguiçoso. Você desce, o motorzinho te puxa. Você desce de novo, o motorzinho te puxa. Termina lá em cima, onde começou. E o banana boat foi 25 por pessoa. Também bem legal, né amor? Nossa, muito bacana. Com emoção. Na volta foi com emoção, na ida não. Ó o bichinho. Muito legal. Agora a gente vai dar mais uma caminhadinha aqui, né amor? Já tá terminando o dia. 4 e 10 da tarde já. Até umas 5 e pouco aí já tá ficando escuro. A gente vai embora, né amor? Vê se a gente acha alguma coisa pra comer. Vamos mostrar pra vocês mais um pouquinho das coqueiras ali embaixo. Da pontinha da praia. Daí partiu. Mais uma praia bem legal, né amor? Sim, é super vale a pena esse passeio do mundo. E os atrativos que tem aqui, os passeios pra fazer, são bem legais. Bastante coisa legal. Traz dinheiro que vale a pena. É, porque no cartão eles sempre cobram taxa extra. É. Terminamos os nossos passeios. Foi um dia bem corrido. Bastante coisa pra fazer, né? Sensativo, mas foi muito agradável. É, muito show de bola. Tudo, todos os passeios. Mas o que eu mais gostei foi a tirolesa. É? Não sei, eu tô entre banana boat e tirolesa. É, os dois foram bem legais. A lancha é bem bacana também. Mas acho que a que eu menos gostei foi a lancha. É, também acho que foi. Foi a que eu menos gostei e era a mais cara. É, verdade. Mas... Bem bacana o dia, né amor? Sim. Então, vamos ficando por aqui. Se inscreva no canal, curta, compartilhe os vídeos. Deixe comentários. Qualquer dúvida, comente. E sejam bem vindos ao Presta Decolar, né amor? Sim. Chega por hoje. Tchau, tchau.